O que passou? Fácil Padre Ai, por favor, ai, por favor Não Dt in, dt in Não Dt in Dt in Dt in Dt in Oi! Eu acho que eu... Eu acho que nós paramos. Digamos. NOOOOOO! Ai! Não! 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 Que ruim! Não, não! Ainda! Ainda! Não, não! Ainda! Não! Devemos! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.